Música 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 Pra mim que é E reaventura Dois, aonde foi que eu fui me meter Hei Uuu Ei Agora quebreu os ó Chega lá E vai ficar brava comigo Eita Dá não, dá não galera Eita Rafa, olha Olha o rasguei Olha os ós na sacola aqui, quebrou Eita Caralho, mas é assim mesmo Fica um vídeo aí Até o próximo aí Se Deus permitir Deixa eu mostrar pra vocês aí A situação que tá o caminho aí ó É Mas é assim mesmo Não deu pra filmar o trajeto todo não Que eu tô de Filmo com o celular A motinha aí ó Olha que situação que tá a moto aí Lama É Não tem uma câmera Não tem uma estrutura ainda pra Fazer uma filmagem Tem uma câmera pra fazer uma filmagem bacana Mas é assim mesmo A gente se contenta que tem né Um dia Deus quiser a gente chega lá Com esforço, trabalho A gente chega lá viu É isso aí galera Só tenho a agradecer a quem tá chegando agora aí Fica no canal aí Postalete Deixa o like Compartilhe com seus amigos É nóis Estão indo embora aqui Como ali no interior da minha mãe ali Como você já riu nos outros vídeos aí No outro vídeo aí Na outra parte aí É Um forte abraço a cada um de vocês Se inscreva no canal É nóis Carros Pescador Olha aí galera Quando o cara Renda essa situaçãozinha aqui O cara fica triste E agora Como é que passa É Não é igual o bicho tá feio Mas é isso aí O caminho que tu entra aqui Achei O caminho aqui Fica no vídeo aí Olha aí galera Que me acompanha No canal do Carros Pescador Vem fazer Vem deixar aqui uma ração aqui O O Porco lá Do Chiqueiro lá Que vocês Vira Chegaram ver aí No vídeo aí Que eu tô com ele lá Gordando lá no Chiqueiro Olha a situação Que tá aqui Fundo do interior da minha mãe Aqui rapaz É água Lama até umas horas Jú É isso aí Mas é isso aí É assim mesmo Estamos no inverno Tem nada o que reclamar É Aí galera Olha a banda de rolinho aí Eu vou agorinha aí É Agora não vai um mangá de mim não Se eu cair aqui Esse buraco da água Não vai um mangá não viu Se eu ser mangá Olha Olha Pra sempre Seja desse pra sempre Isso aí Vamos seguir em frente O caminho aqui tá Tá feia Olha aí Se nós cair aqui Se nós cair aqui Se nós cair aqui Se nós cair aqui Vai ser mangóça hein Se cair não Eu cair que é eu sozinho aqui Mas faz parte Se cair Bora Bora galera Bora galera Me acompanha aí Agora o bicho vai pegar Agora aqui ó Eita galera Se eu cair hein Opa Pior que eu vou com os ovos aqui na sacola Eita galera Não dá não Não dá de eu filmar não Eu vou terminar caindo Fica com o vídeo aí Até o final aí Desse seu like Olha aqui ó O tamanho daqueles quiabosão ali ó Deixa eu puxar ozão aqui pra vocês aqui ó Olha aí Planteirazinho de ceboa ali O tamanho do interiorzinho da minha mãe Olha ó Olha aí Olha aí dessa Dessas bichas aí ó Parece umas canas É capinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês aí de perto Olha aí ó De jeito aí galera É engraçado ó É isso aí galera Viu no canal É nóis viu É isso aí galera Mais um vídeo pro canal E também aqui no interior da minha mãe aqui ó A casa aqui da Minha mãe É isso aí galera É Tamo descendo pra casa viu Aí ó galera Só tem essa Só bom pirouzinho Só bom pirouzinho de De resto Olha os patinhas ali ó Caixazão de banana ali Tamo descendo pra Pra lado É isso aí Acompanhe nós Que o vídeo tá bom aí viu Olha aí galera Esse pepino aí É pepino conhecido com pepino de rocha E pepino focador É É isso aí ó Tamo aqui no interiorzinho da minha mãe aqui Olha dois pepinos na bunda aqui ó Olha aí galera Tamo de De milho aí ó Só milho É milho seco aí Pra dar pro Pros animais Pra Pra galinha Pra Coi Olha aí Só espiga de milho Pequenito ó Olha aí ó É isso aí galera Tamo aqui no interiorzinho da minha mãe Tá bom Olha aí galera Tamo descendo pra Pra casa Tamo aqui no interior Temos meus irmãos aqui Não vou esperar por almoço não Vambora Vai mesmo que embora moço Não vou comer não Não vou comer as panelas tudinho Panela não arroz Mas rapaz que aqui só é mago Mas é com medo do de arroz Não é com medo Não é com medo Não é com medo Olha só tem um piruzinho agora Pau Sim O outro morreu O outro morreu O pai de Rezão que eu gostava de ferrer videiro Coitadinho do bichinho Não é com medo Não é com medo É com medo Vão comer